Olá povo curioso, eu sou a Vanessa Lima. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Mundo Curioso. E, vamos para mais um fato. Hoje nós vamos apresentar para vocês os cães híbridos mais caros do mundo. Ficou curioso? Eu também fiquei surpresa quando vi os valores desses cachorrinhos fofos. Os cães de raça pura são muito valorizados quando se trata do preço dos filhotes, mas com a grande variedade de raças combinadas, os cães híbridos estão se tornando cada vez mais populares. Da raça Tewaskis a Bulmations, o mundo realmente pirou com essas lindas criaturas misturadas. Redes sociais como Twitter, Instagram e Facebook enlouqueceram com as fotos desses mestiços super fofos. Os exóticos cruzamentos a seguir são responsáveis por alguns dos cães mais raros e valiosos do planeta. Dito isso, a aquisição de um animal de qualquer tipo, incluindo esses cachorros incríveis, deve sempre ser feita de maneira responsável, é claro. Vamos que vamos, sem mais delongas. Número 1. Daschenhaulde. O daschenhaulde, ou salsicha, como são carinhosamente conhecidos, são cães extremamente caros de manter. Quando você mistura com um dálmata, o preço pode subir ainda mais, normalmente acima de 3 mil dólares, cerca de 15 mil reais. Esta combinação de raças é bastante nova no mercado, e não tão estabelecida como outras misturas. Normalmente, o daschenhaulde parece muito com seus pais. Tem a forma e a estrutura corporal do teckel e as manchas pretas e brancas do dálmata. O daschenhaulde costuma ser brincalhão e afetuoso, além de bastante leal. O lado daschenhaulde pode torná-lo um pouco teimoso, então o adestramento precoce é obrigatório. Mesmo não sendo hipoalergênicos, esses pequenos fofinhos destemidos e cheio de alegria são bastante fáceis de cuidar, e não precisam de muito espaço. Encha uma tigela de ração cóstico e vocês estarão prontos para um passeio. Número 2. Ponski. Os Ponski não são apenas divertidos de se ver, mas também herdaram os melhores atributos dos lulus da Pomerânia e dos cães siberianos que puxam trenós. Esses pequeninos fofinhos custam 15 mil reais. São aqueles companheiros enérgicos que nunca ficam entediados, apenas certifique-se de mantê-los sobre controle. Com o instinto de caça aguçado, os Ponski têm tendência a dar saltos quando você menos espera. Eles também troca muito de pelo o ano todo, então pode ser inteligente investir numa escova de qualidade. Número 3. Bulmations. Bulldogs são protetores muito leais, assim como animais de estimação bastante mansos, o que os torna o companheiro canino ideal. Misture-os com um dálmata, e você terá um filhote de cachorro maravilhosamente único, que com certeza ficará ao seu lado o tempo todo. Surpreendentemente, esta raça não é tão cara quanto você deve imaginar. Custa apenas 3 mil reais. Embora comprar um Bulmations não seja barato, não é algo totalmente inacessível. Segundo especialistas, esses cães precisam de muito espaço. Bulmations também são propensos a dermatite, e vão se beneficiar de rações especiais. Número 4. Frug. A mistura de Bulldog francês e Pug é excepcionalmente especial. Como ambas as raças são de cachorros saltitantes, é natural que um Frug seja um exemplo de energia. Eles estão cada vez mais na moda nos últimos anos, o que deve explicar por que são tão caros. Custa 12 mil e 500 reais. Número 5. Chuini. Se você não é fã de pelo por todos os lados, então provavelmente um chuini é a sua companhia ideal. Eles normalmente não trocam de pelo como outras raças, e também são notoriamente amigáveis e inteligentes. Por serem tão espertos, costumam ficar tristes quando são deixados sozinhos por horas por isso. Não são muito adequados para uma casa que fica vazia a maior parte do tempo. O chuini custa 6 mil reais. Número 6. Pitski. O que acontece quando se cruza um Pitbull com um Hansky? Nasce o Pitski. Os cães dessa raça híbrida precisam de muita caminhada, pois têm energia de sobra. Amam receber atenção e carinho. Além disso, se você é alérgico e geralmente precisa recorrer a um anti-estamínico antes de acariciar um cachorro, o Pitski será uma ótima escolha. Eles não perdem muito pelo, e sua pelagem curta significa que não requer tanta manutenção. Se você gosta de correr, um Pitski pode ser a companhia perfeita, já que eles precisam de duas horas diárias de atividade. O Pitski custa 10 mil reais. Número 7. Cormation. Os Korgs são, simplesmente, encantadores. Os Dálmatas, pura ternura. Com essa mistura você terá um Cormation. Um pacote de fofura que o mundo está precisando cada vez mais. Você não vê muitos cães desse tipo nas ruas, o que é uma pena. Em média, um Cormation custa 10 mil reais e vive 15 anos. Descrito como um cão doce, brincalhão e com temperamento fácil, um Cormation pode ser uma boa maneira de gastar seu suado dinheirinho. Eles podem até não conseguir uma participação em 101 Dálmatas da Disney's. Mas vamos encarar os fatos. Eles merecem todos os holofotes. Número 8. Benef. Se cachorros pequenos não fazem muito a sua cabeça, não precisa entrar em pânico. Há vários cães de grande porte que também podem ser abraçados. O Dog Alemão é um desses gigantes gentis, enquanto o Mastiff é um verdadeiro Lorde. É por isso que eles funcionam tão bem juntos. Um cão Denef bem cuidado terá a pelagem incrivelmente brilhante. É também super inteligente, embora meio levado quando filhote, o que torna o seu adestramento um pouco mais difícil do que o de outros cães híbridos. Além disso, os ladrões vão pensar duas vezes quando virem um destes no seu quintal, o que é reconfortante. Para adquirir um Denef você vai precisar desembolsar 10 mil reais. Número 9. Wash Korg Pembel. O que você ganha quando um Wash sueco se mistura com um Korg. Um lindo cãozinho com a cauda abanando e que se parece com um lobo atarracado. Esses cães são vistosos e, normalmente, vencem competições de criadores em todo o país. Ótimos para pastoreio e guarda, também ficam felizes aninhados no sofá, passando tempo com a família. Quando se fala de um pet amoroso, leal e obediente, o Wash Korg Pembel é tudo isso e muito mais. É um cão verdadeiramente incrível. O sueco Korg Mix custa 11 mil e 500 reais. Número 10. Kokiapu. Quem decidiu juntar um Poodle e um Kaker Espaniel deve ter percebido que estava formando um vencedor. O Pudomix apareceu pela primeira vez na década de 1960, logo tornando-se um popular filhote de raça híbrida. Eles são inteligentes e têm pelagem longa, sem tendência à queda. Os Kokiapu pedem muito amor e atenção de seus donos. A aquisição de um desses filhotes custa 12 mil reais. Mas como colocar preço na perfeição? Esses cães ficam ainda mais felizes quando estão entretidos, portanto quebra-cabeças, brinquedos e muitos carinhos são necessários. Número 11. Akita. Ainda não há um apelido fofo para Akita, mas esses cães únicos definitivamente existem. Não duas, mas três raças diferentes resultaram nesse ser pra lá de especial. Eles são particularmente chamativos por se parecer com filhotinhos de urso, e claro, quem resiste a isso? A razão pela qual o preço desses cães é tão elevado 12 mil e 500 reais, é porque eles raramente são encontrados. Sua personalidade é tão complexa quanto sua genealogia, mas há uma coisa que é mais importante do que qualquer outra. Exercício. Número 12. Labski. Labskis, ou uscadores, oferecem o melhor dos mundos dos uskis e dos labradores. Uma de suas características mais chamativas é a capacidade de aprender novos comandos mais rápido do que outras raças. Eles são incrivelmente inteligentes, o que também significa que gostam de estar ocupados. Um labski pode medir entre 50 e 65 centímetros de altura, e pesar de 18 a 27 quilos. São cães inteligentes e ativos que vivem de 10 e 14 anos. Note que os labradores geralmente são saudáveis, embora também sejam conhecidos pela propensão a comer demais, e a obesidade, que afetam a sua saúde. Essa fofura custa 15 mil reais. Então, vamos lá. O que é isso?